E por falar em saudade, onde anda você, onde anda os seus olhos Que a gente não vê onde anda este corpo, que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão E hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer